Em um orfanato no meio da floresta, Davi era uma criança que amava muito o seu cachorro. Ela fazia tudo com a sua companhia, até que um certo dia, o seu cachorro não estava muito bem. E por algum motivo, ele se transformou em uma criatura bizarra e perigosa. Tá legal, galera. Eu tô olhando aqui no notebook e a criatura que a gente tem que encontrar é basicamente um Scooby-Doo do mal. Só que ele é um pouquinho diferente de um Scooby-Doo. Olha só, Purple. Deixa eu ver. Ele tem um olhinho ali, ó, diferente e tudo mais. Eu acho que isso aqui é uma animação que tá fazendo sucesso. Deixa eu dar uma olhada. Eu falei Purple, não falei Mika. Peraí, então como é que eu vou saber como é que é o bicho, Lux? Você não vai deixar eu olhar. É verdade. É só você basicamente ver um cachorro do mal, é isso? Tá bom, mostra aí pra Purple. E com o sangue na boca. Nem queria ver mesmo. Olha aqui, Purple. Olha aqui. Olha como é que ele é diferente. Ele tem a coleirinha ali do Scooby-Doo. Eu não queria ver mesmo. Tá bom, Mika. Pode vir ver também. Epa, finalmente. Deixa eu ver. Olha só. Tá vendo ali? Ó, a Velma tá assustada porque é uma animação que tá tendo na internet que tá fazendo bastante sucesso, que mostra esse Scooby-Doo meio que do mal. Ele meio que ataca todos os membros da... Qual que é o nome da família do Scooby-Doo lá? Como que é o nome? Da gangue? Da trupe? É... Mistério S.I.A. É, exatamente. Ele ataca o Fred. Aqui na Mistério, é o nome da Van. É, aí é a Van. Mas aí é o nome da Van. Eu tô dizendo o nome do grupo. Cabeção. Turma do Scooby-Doo. Que turma do Scooby-Doo? Que turma do Scooby-Doo? Não é isso, não? Não, claro que não. A Purple acabou de falar. Mistério S.A. Então, na animação, esse Scooby do mal, ele ataca o Salsicha, que é o melhor amigo dele. O que é mais estranho, porque é o melhor amigo dele. Ele ataca o Fred, ataca a Daphne. E a Velma é a única que eu acho que não ataca, Purple. Ou ataca, não lembro agora. É, depende. Ela que descobre tudo. Vocês são estranhos. Vocês estão vendo essas coisas aí, cara? Eu vou fazer... Eu vejo coisas mais inteligentes. O quê? Você sabia. Daí meu crânio cresce uns 30 centímetros. Eu acho que você tá precisando ver mais, porque você tá ficando cada vez mais burro. Tá, assim... Oh, parou. É o seguinte. Pelo jeito, essa criatura, do nada ganhou vida e atacou as criançadas dessa mansão. Porque isso aí é uma mansão, uma cre... Não é uma creche, não. Um orfanato. Onde cuidam de crianças, como eu posso dizer, que não tem paz, né? É isso que o orfanato faz, né? É isso. É, órfãos. Isso. Exatamente. É. Tá legal? Você tava tentando de procurar uma definição pro orfanato? É, uma definição que não fique tão pesada. Qual é, Mica? A cabeça de... Criança sem paz. Eu já acabei de falar uma definição que não fica tão pesada e você me manda uma dessa. Dá pra você sair com essa barriga da minha frente pra eu abrir o baú? Ah, tá bom. Vai logo. Você quer mostrar as armas, né? É, é o seguinte. O Purple, a gente temos aqui Nether Blaster, a minha arma de Pum preferida, que é utilizada com as melhores cápsulas de fragança de Pum do Loki. É o Pum dele. E essa aqui eu misturei com o teu Pum, Mica, que você fez lá em casa. Ai, que nojo. Não, não. É só dele. É só dele, Purple. Ah, é. Tem também o Pumzinho do Mica aqui. E aí a gente pega as munições aqui e já vamos entrar dentro... É sério que você vai peidar? Não, você... Olha o que ele fez, Purple. Ele soltou um... Droga. Olha ali, Purple. Ele soltou um Pum. Ai, credo. Que nojo. Eca, eu, hein. Para de ficar fazendo isso. Ficar soltando o peito sem ter motivos. Mas foi você. Foi você, o caramba. Purple viu que foi você. Tá, vamos dar uma olhada na mansão para a gente procurar pistas. Caraca, eu estou me sentindo Scooby-Doo. Tu viu como eu falei, Mica? Procurar pistas. Igual o Mistério S.A. Uou, já sei. Eu sou o Fred. A Purple... Você quer ser quem? A Velma ou a Daphne? A Daphne. A Daphne. E você... Você é o Salsicha, é verdade. Igualzinho, cara. Esquisito e bobo. Ai, eu prefiro ser a Salsicha do que ser o Scooby. Ainda bem que você não falou que eu sou o Scooby, na verdade. Ah, então tá bom, você vai ser o Scooby, então. Não, não, eu sou o Salsicha. Eu troco quando eu quiser, a brincadeira é minha. Tá, pessoal, vamos dar uma olhada em volta da mansão? Eu não quero brincar. Para a gente procurar pistas, literalmente. Porque, como eu falei, o Scooby-Doo do mal foi visto na nossa região. Então a gente pode... Peraí, a gente vai se separar? Tipo, igual o Turma Mistério? A gente pode se separar, é verdade. Vai para o outro lado que... Mas sempre dá errado quando... Ai, tá bom. Tchau, pessoal. Fica aí com ele, Purple. Tá, ô, Purple, vamos dar... Boa sorte, que ele peida. Ai, credo. Qual é, amiga? Pelo amor de Deus. Não acredita nele, não. Ele é meio mentiroso, Purple. Tá, vamos dar uma olhada para cá. Toma cuidado, Purple. Tudo pode acontecer quando a gente trata dessas criaturas de creepypasta. Calma, aqui é uma cozinhazinha. Ô, aqui eu acho que é a área dos funcionários. Ó, tem uma camazinha aqui também do lado de fora. Ó, pelo visto alguém estava tomando um cafezinho aqui, ó. Comendo um... E tá quente ainda. É verdade, você tem razão. Parece que alguém estava aí agora. Tá, deixa eu ver aqui. Aqui parece ser um banheiro. Legal, um banheiro bem apertadinho. Tá com uma coisa aí? Não, nada demais. Vamos dar uma olhada na casa principal e encontrar o Mika, porque pra cá não tem nada demais. Mas eu acho que aqui literalmente... Pera aí, eu vi um movimento lá fora. Toma cuidado. O quê? Toma cuidado, eu vi um movimento lá fora. Fica com a mão na... Ai! Ai, que susto! Que susto! Caraca, Mika, a gente podia ter dado um tiro na sua cabeça. Grande gorda. Eu estava procurando vocês. Eu entrei achando que não tinha ninguém. Ah, você passou pela janela igual uma criatura. Qual é? Eu estava correndo. Fiquei preocupado. Eu estava com medo. Aliás, vocês dois foram juntos e eu fui sozinho. É por isso que eu estou muito de medo. Ah, mas o Salsicha geralmente vai com o Scooby-Doo. Cadê o teu Scooby-Doo? É, o Scooby-Doo está doido, né? Foi ele que atacou as coisas. Pai, eu não quero encontrar ele, não. É, realmente, o Scooby-Doo não está muito legal da cabeça, não. Gente, vocês têm alguma teoria para o Scooby-Doo estar assim do mal? Porque, tipo assim, pode ser que ele sempre foi maltratado, né? Pela equipe, né? A galera meio que maltrata ele. Pode ser algo do tipo, né? Ou não? Ou eu estou viajando? Bom, se eu não me engano, parece que na animação, meio que ele não queria que nunca acabasse. Aí ele ficou doido da cabeça. Nunca acabasse o quê? O Biscoito Scooby? Alguma coisa do tipo? Não, a amizade deles. Aí ele fica doido e fica arrepiando eles. Mas ele fica doido e quer matar todo mundo, mas aí literalmente vai acabar a amizade dele, né? Não faz nem sentido isso. É, realmente, não faz sentido nenhum. Caraca, essa cozinha desse orfanato é enorme. Olha só, tem todos esses tipos de comida. A criançada aqui comia bastante. Eles comiam bem, isso aqui não tem nem na minha casa, cara. Biscoito, torta de mirtilo, torta de maçã. Torta de o quê? Cookie, torta de mirtilo. O que é mirtilo, Mika? Tu não sabe o que é mirtilo, não? Não. É blueberry. É o quê? É blueberry. Gente, na minha região não tem blueberry, não. É só morango, banana, melancia. Em português é mirtilo. É isso aqui, ó. Tá vendo? O que é mirtilo? O que eu nunca comi mirtilo na minha vida? Vamos dar uma olhada. A cozinha não tem nada, então vamos dar uma olhada nos outros lugares. É mal bom. Tem um banheirãozão. Ó, tem até um espelho aqui. Nossa, tem um grande, bem alto também. É, essa mansão é enorme, cara. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Como é que eles trocam a lâmpada? Quer dizer, com escada, né? Mas que preguiça, né? De subir lá em cima. Nossa, mas... Não, não, não. E olha essa daqui, ó. Peraí, você se considera um detetive? Porque, pelo amor de Deus, com uma pergunta dessa... Tem que subir na bancada. Olha só, pra botar as coisas aqui, ó. É, eu tava pensando nisso também. Por que eles colocam uma prateleira tão alto? Gente... Onde tá o Scooby-Doo? A pergunta não é onde guarda a coisa na prateleira, gente. Então vai lá procurar. Deixa eu ir a Purple ficar aqui brincando. Meu Deus do céu. Vocês estão de sacanagem comigo. Cara, eu tô achando muito... Galera, eu tenho uma ideia. Olha, olha que da hora isso aqui. É uma armadura, né? Eu tenho uma ideia. Fechem as portas em todos os lugares que a gente já passou e a gente não vai de novo, entendeu? Ah, que ideia de gênio, hein? Obrigado. Eu sou muito inteligente. É, muito inteligente. Parece até o salsicha do Scooby-Doo. Inteligência pura. Caraca, olha só esse lugar pra jantar, pra almoçar, Purple. Olha isso. E pelo visto tava sendo preparado um banquete, ó. Tem a famosa torta de mirtilo que o... Pera aí, aquilo ali é mirtilo ou Purple? Eu não sei. Eu não sei. Na verdade, eu acho que aquilo ali é morango. É, morango ou maçã, eu acho. Ah, mirtilo não tá aqui. Essa aqui é de banana. Os caras colecionavam borboletas e também pegavam cabeças de viado. São caçadores, talvez, né? Pelo menos os dons dessa mansão. Eu acho que eles não devem ser caçadores. Isso aqui, eu acho que é só comprar. Ah, deve ser falso também. Eu espero que seja falso. Pessoal... Tipo, tem uma pessoa ali? Tem um cara aqui! É, é isso que eu tava vendo. Tem uma pessoa aí. Pera aí, é o Fred. Ah, pera aí. É o Fred? Não, eu era o Fred só no sentido... Agora, eu sou o Fred. Não, Mika. Eu era o Fred no sentido figurado. Eu não sou realmente o Fred do Scooby-Doo, burro. Ah. Você achou que eu era o Fred do Scooby-Doo? Qual o sentido? Cara, mas por que que teria o Fred aqui? Eu tô começando a achar que alguma coisa, algum portal multidimensional abriu. E por isso que veio esse Scooby-Doo macabro e todos os personagens do Scooby-Doo. Só faltava essa, a gente vai encontrar realmente o Salseja e também a Daphne, a Velma. Pera aí, se a gente encontrar os fantasmas lá deles também? Tipo, tem um fantasma do... O que é? É, eu espero que a gente encontre eles bem, né? É, ainda tem isso, porque esse Fred não tá nada bem. Pera aí, a cabeça dele tá meio pendurada, amiga. Dá uma olhada pra ver se ele tá vivo. Ah, eu não quero ver não. Ah, eu não quero ver também. Loki, tira a foto aí. Sei lá o que a gente faz com isso depois. Galera, o Fred anda armado, assim, nos desenhos? Porque eu acho que não. E tipo assim, ele tá utilizando a mesma arma que eu trouxe. Eu acho que não foi uma boa ideia trazer ela, né? Eu acho que a gente vai ter que usar as tecnológicas. É, pelo visto, eu acho que essa arma vai ser ineficaz contra o Scooby-Doo. É, porque ele tá nesse estado, né? Pera aí, eu tenho uma ideia. Bom, já que estamos em três, a gente meio que coloca um bica de isca. Ele tem uma barriga que o Scooby-Doo vai adorar. Aí a gente dá uns biscoitinhos Scooby pra ele comer. E aí a gente coloca ele no meio, porque eu tô começando a achar que as armas que eu trouxe não são suficientes. E olha só, ela é meio burrinha. Ele não tá nem prestando atenção no que a gente tá falando. Grossa! Galera, olha a comida. Vamos fazer isso. Pode comer, né? Ah, vamos comer. Come bastante, Mika. Isso, come muito. Que delícia. Você quer virar a bruxa do Joemaria? Vai alimentar ele e oferecer ele pro cachorro? Ah, é tipo isso. Só que em vez de oferecer pra bruxa, a gente vai oferecer pro cachorro do Mau. Faz sentido, né? Ele tá comendo tudo ali, ele tá bem desesperado. Ah! Tá gostoso, Mika? É, esse pão de alho aqui tá uma delícia. Coma muito, coma muito que o Scooby-Doo vai precisar. Ah, o quê? Quer dizer, não? Você vai precisar pra enfrentar o Scooby-Doo. Ah, entendi. E eu não vou deixar comida pra ele. É, boa ideia. Isso aí. Mas vocês vão ter que me ajudar, que eu já tô satisfeito. Tá. Já tá satisfeito? Mas comeu até um pouco. Eu vou dar uma olhada com a poupa no segundo andar. Depois você vem pra cá. Tá, eu vou continuar comendo aqui. Cuidado, Mika! Tá. Olha só essa sala, cheia de plantas e tudo mais. Lugar até que confortável, né? É, é uma botânica? Ah, botânica? Não, é uma... Não é assim que se fala. Não é? Não, não. Botânica é quem estuda plantas. No caso aqui seria um jardim botânico. Ou talvez uma estufa. Seria mais nisso. Isso, isso. É. Tá, vamos dar uma olhada no segundo andar pra ver se a gente encontra mais coisas. Tamo subindo, Mika. Depois você sobe. Eu tô aqui numa amasmorra. Ah, amasmorra? É, aqui embaixo tem uma amasmorra. É, eu acho que eu acabei de encontrar uma criança. Só que eu acho que ela não tá muito bem, não. Vem cá, dá uma olhada. Eu tô no lugar que tem um jardim. Ela foi atacada, eu acho, pelo Scooby. Então, pelo visto, ele também ataca crianças. Que horror. Ai, cara. Ai, cheguei. Ai, que susto. Eu acho que é porque ele é um Scooby do mal, galera. Eu acho que é porque ele é um Scooby do mal. E pelo visto, realmente, olha aqui. Tem duas caminhas. Pera, esse tinha um... Tem duas camas. É, tem outra criança morta, droga. Vamos procurar, cadê? Vamos procurar. Mas vocês são inteligentes? Eu acho que ela vai estar por aqui, né? Olha ali, ela ali. Achei já. Ah, não. Ai, não. Pera aí. Eu acho que ela tá respirando, Mika. Tá vendo? Tá. Pera aí. Ainda bem que a gente chegou a tempo. Ela tá viva. Faz o seguinte. Tá, relaxa. Eu pego ela. Pega ela, Mika, enquanto a gente tenta olhar pra ver se a gente encontra mais crianças vivas por aí. E pelo visto, a gente chegou a tempo, pelo menos, de salvar alguém. É, a outra ali. Levar pra rua. Nem tanto. Levar pra rua? Não. É, relaxa. Não, Mika. Levar pra rua, não. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se tem mais alguém. Deixa eu dar uma olhada pra cá. Não, mas você quer... Como é que você quer que eu atire no Scooby-Doo segurando ela assim? Não precisa atirar. Você fica do lado da gente. Aí a gente se protege. A gente sempre te protege. Tem certeza? Sim. Acredita na gente. Toma cuidado pra não bater a cabeça dela na parede, tá? Qualquer coisa eu vou tentar segurar com uma mão. Não, meu irmão. Vai deixar a criança cair. Ah, sim. Eu consigo segurar, ó. Cadê? Ah, né? Tá legal. Até que funcionou a sua ideia. Não foi tão ruim, não. Ah, mas eu também posso deixar ela na rua. Acho que é até melhor. Mas, enfim, já que a gente vai levar ela comigo, vocês vão ter que me proteger. Cara, essa mansão tem milhões de banheiros e milhões de quartos, cara. Tipo, o Scooby-Doo pode estar em qualquer lugar. Ainda mais que você falou que tem uma tal de mais morra. Ele pode estar até por lá também. Cara, esse lugar é gigantesco. Eu só dei uma bisbolhada. Tipo, eu não entrei lá porque eu tava com medo. Depois a gente pode dar uma olhada pra ver se ele não tá lá. Uma bisbolhada. Bisbilhotada. Eu falei errado. Tá, beleza. Vamos tentar encontrar pra ver se a gente salva mais gente. Vamos dar uma olhada nesse outro quarto aqui pra ver se a gente encontra mais pistas. Ai, caraca! Ai! Meu Deus do céu, amiga. Você não entrou aqui, não? Caraca, tem mais uma criança aqui. Tá, calma aí que eu já tô indo. É, essa aqui não tá respirando não. Tá até de olhos abertos. Ele tava desenhando. É, tava desenhando. Ele tem um creeper ali, ó. É, um creeper e uma casinha no meio da árvore ali, ó. Tá vendo? Até que desenhei melhor que você, amiga. Vamos lá. Desenhava, no caso, né? É, infelizmente essa aí a gente não vai poder salvar. Tá, tá legal. Vamos dar uma olhada pra ver se a gente encontra pistas. Olha, ela era bem atlética no quesito de brinquedo, né? Ela tem muita coisa. É sério que você tá reparando sobre a questão de ser eclética nos brinquedos? Uh, ele falou o notebook. É. Ela era muito. É que eu não sei a palavra eclético pra relação a brinquedo. Eclético é, normalmente, a gente usa pra música, né? Então... É, eu acho que é pra tudo em geral. E, pelo visto, eu acho que ele devia ser especial, Purple, porque olha só. O quarto dele era único, era só pra ele. E, tipo, tinha caixa de brinquedos, tinha uma cama bem legal. E olha só o banheiro dele. Caraca, o banheiro é melhor do que a minha casa? Mano, esse orfanato era orfanato de gente com dinheiro, pelo visto, porque... Olha isso. Eles devem ter falado... É tipo assim, pais que tiveram filhos, aí não quiseram os filhos, só que falaram assim, hum, eu vou mandar esse pra esse orfanato aqui. Ah, que péssimo isso, Mika? Você não escuta o que você fala às vezes, não? Eu escuto, mas é péssimo, mas acho que é a realidade. Ah, você escuta, mas mesmo assim continua falando as mesmas bobagens. É, é o típico de um idiota. Tá legal, eu estou... Ei, idiota é você! Ah, para de mim... Por que você bateu nele? Que? Eu não fiz nada! Eu não tenho como bater nele. Eu estou com a mulher no colo. Popo, foi você que me bateu? Não, mas não fui eu, eu estava com a arma na mão. Caraca, Popo, a gente faz o plano para mim colocar o Mika de isca e você vem... O quê? Não, quer dizer... Na minha defesa foi ele. A Popo que falou, falou. Vamos colocar o Mika de... Eu não me bati mesmo. O quê? Então fui eu que falei para você ser isca também, porque você é chato. Tá bom então, eu vou deixar vocês dois... Não, Mika, volta, volta, volta. Tô brincando, Mika, eu já me arrependi. Pode voltar, cara. A ideia de isca foi ruim. Porque até porque para você... Você vai derrubar, menino, cuidado! É, toma cuidado. Não, vai deixar ela cair, tá louco? Para. Parou. Isso é forte. É, não é muito... Não, não, calma. Opa, quase. Cuidado! Fui mal, agora foi quase. Meu amor de Deus, por... Caraca, a gente tá ferradinho. Tá, beleza, aqui não tem nada. Deixa eu dar uma olhada para ver se não tem aqui atrás. Tem um escritório aqui. Aonde? Aqui. Caraca, velho, esse lugar tem muito grande. Deixa eu ver. Uhum. É, você tem razão. Tem que comportar muitas crianças. E tem uma escada aqui. Ele tem uma escada aqui. Ah, subiu. Toma cuidado, porpo. Fica com a arma na mão, que o escobido pode estar aí. É um bom lugar para ele estar escondido, só esperando para dar o bote. Ele pode puxar o seu pé assim. Para de me bater, Mika. Pelo amor de Deus, eu vou colocar você como isca. Já me desarrependi do arrependimento. Se é que você me entende. Tava brincando. Ah, galera, aqui parece ser um depósito. Tipo, tem um monte de caixas aqui. Mais caixas e mais caixas. Não acaba o tanto de caixas. Olha só. Vamos dar um... Aqui eles devem guardar as coisas. Pessoal, tem um monte de cama aqui, ó. Tá vendo? Ah, esse aqui é o orfanato mesmo. Eu acho que ali as crianças mais ricas e aqui são as mais pobres. É, falando desse jeito fica meio pesado. Mas eu acho que... O que foi? Dá pra perceber a diferença, né? É? Quatro camas em um quarto e aquele menino... Peraí, já sei. Será que o Scooby do Mal ficou bolado por causa disso e atacou as crianças ricas? Porque aqui em cima não tem ninguém morto. Talvez ele... Eu acho que eu tava com fome. Ainda, né? É, ainda. É, você tem razão. É que eu tô pensando, assim... No caso, que talvez ele tenha ficado irritado porque... Caraca, mano. O garoto lá tinha um quarto só pra ele. E esse aqui tem que ficar dividindo. São quatro camas, uma do lado da outra. Imagina você ficar nesse lugar apertadinho. Ainda mais aqui em cima. E aqui parece que é o armazém, olha. Cheio de tralha. É. Tá um cheiro ruim. Miga, parece até teu cheiro de peido. Nossa senhora. Eu não vou nem comentar. Até porque essa arma de pum é o seu pum que tá nela. É, mas concentrado com o seu agora. É um novo poder que eu tô colocando. Aqui tem muito vinho. Isso aqui deve ser de gente rica mesmo. Pra receber os pais. É, com certeza. É, parece... Ó, mais cama. Mais cama. Olha, estranho o armazém tá do lado... Mais cama aí pra frente? É, aqui, ó. E o banheiro sempre... Ah, não, tem a privada aqui. Banheiro... Caraca, o banheiro geralmente sempre... Gente, essa casa é enorme. Vocês não perceberam isso? A gente subiu, subiu, subiu e não encontrou... Eu acho que eu ia gostar de morar aqui nesse orfanato, velho. Sendo bem sincero. Uma coisa legal de morar nesse orfanato é, tipo assim, brincar de pique-esconde, né? E não tem mais que lugar pra se esconder. Eles iam ter vários irmãos, cara. Imagina que da hora. Eu acho que ele não se chama de irmão, se chama? Acho que não. Ah, não sei. Tá, vocês viram mais pra cá pra ver se tem? Então a gente tem que descer, galera. Talvez a gente tem que... O quê? É, eu acho melhor a gente descer logo, porque a menininha, não sei quanto tempo ela vai ficar assim, cara. É, você tem razão. Pode ser que ela esteja machucada. Vamos olhar... Vamos dar uma olhada na masmorra e por fim a gente volta pra... Masmorra? Eu não sei se eu quero olhar a masmorra, não. Vamos embora daqui e a gente fala que a gente não encontrou. É tipo isso, a gente me... É melhor a gente olhar. Tá bom, melhor a gente olhar as masmorras. Eu não queria dar uma olhada nas masmorras. Você vai na frente, porque você disse que eu ia ser a isca e eu tô com a menininha. Eu na frente? Qual é? Eu não quero ir na frente nas masmorras, não. Geralmente no filme de terror, a criatura tá sempre nas masmorras esperando. Então vai lá, então. Ela vai estar com certeza lá. Se é filme de terror, não é? Ô, senhor Fred. Onde é que é as masmorras? Aqui. Ah, que legal. Na verdade... Ô, Mica, isso não seria um porão? Masmorra é de castelo. Aí você me pegou. Mas é que parecia uma masmorra lá embaixo. Tá, deixa eu dar uma olhada pra ver se é um masmorra ou um porão. Aí eu acho que é uma masmorra mesmo. Que tá pedra? Uma masmorra? Parece pasmorra. Alma? É um porão masmorra. Ai, pessoa... Ai, caraca. Sete aí. Sete aí. Sete aí. Que foi, cara? Eu vi o negócio ali. Eu vi o negócio ali. Eu também vi. Eu também vi. Eu vi só o bracinho. Deixa eu ver só o bracinho. Ai, tem boa sorte aí, galera. Ai, não, não, não. Galera, ele tá na masmorra. Ele tá na masmorra. Eu acho que ele tava comendo alguma coisa, devorando, sei lá. Boa sorte aí pra vocês, viu? Eu vou ficar com a menininha aqui seguro. Ai, ai, ai. Galera, qual é? Ô, Mica, deixa a garota lá fora e vem pra cá agora o mais rápido possível. Ai, tá bom. Eu vou deixar ela aqui, cara. Vai lá, vai lá, vai lá. Poupa, fica aqui. Caraca, mano, ele tava devorando. Talvez ele tenha levado alguma criança que a gente não viu aqui pro fundo. Talvez seja a casa dele. Tipo, um lugarzinho. Ai, calma. Eu tô vendo ali um movimentinho. Calma. Oi. Tá. Ideias, ideias, Poupa. Ideias. Não sei se a gente tem que enfrentar ele, né? Talvez eu trai ele aqui pra fora. Mas essa ideia eu tive também. Tipo, enfrentar ele é óbvio. Mica, ideias. Porque a Poupa, ela é meio burrinha e não tem ideia nenhuma. Eu tinha uma ideia. Vamos dar tiro nele. Mas é a mesma ideia que a Poupa teve. Não, eu falei pra gente atrair ele aqui pra fora. É diferente. Eu falei pra dar tiro nele. Então. Meu Deus do céu, pior do que o outro. Deixa eu descer. Calma, galera. Calma. Calma. Ai, caraca, ele tá aqui. Ai, galera, ele tá aqui. Me ajuda, me ajuda. Eu tô preso na masmorra. Eu tô preso na masmorra, galera. Ele tá ali atrás. Não, ele tá aqui. Eu sei, eu tô vendo ele, cara. Eu não sou cego. Meu Deus, eu não tava nesse bicho. Porque é um lugar muito pequeno. Vai, vai, vai. Ai, caraca. Tira nele, tira nele. Ai, eu corro. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu. Vai. Atira nesse bicho. Tá bom. Vai, vai. Meu Deus do céu, mano. Ele é um bicho muito feio. Eu falei que era tipo de masmorra. Ai, meu Deus do céu, cara. Vai. Vai, galera. Vai, galera. Poupa, essa arma não. Poupa, essa arma não. Você não viu que essa arma o Fred tava usando? Taca-pum do Mika. Eu vou usar ela. Não, Mika. Taca-pum. Taca-pum. Loki, ele tá querendo você, cara. É melhor você correr pra frente dele. Percebi, percebi. Vou tentar atrair ele lá pra cima. Vem, bicho feio. Me pega. Vem cá, vem cá. Calma. A gente tá dando tiro nele. Calma, galera. Deixa ele... Vai. Vai. Ele tá me seguindo. Ele tá me seguindo. Vai. Ele passou. Calma, calma. Ele tá na escada. Toma cuidado que ele tá na escada. Peraí, ele voltou. Ele voltou. Agora ele quer me pegar. Vai, 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 vai. Droga. Ai, galera. Ele tá me pegando. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Sai daqui. Vai pra cima. Vai pra cima. Vai, vai, vai. Eu vou te... Ai, ele prendeu na porta. Calma. Ele passou. Ele passou. Ele passou. Ai, ele tá vindo pra cima de mim. Mika, você deixou a garota no meio do negócio. Mika, no meio da... Cuidado. Calma, ele tá vindo. Tá, ele tá te seguindo. Calma, calma, calma. Ô, Mika, eu não consigo atirar ali porque a garota tá ali. Ai, ele tá vindo. Ai, ele tá vindo, ele tá vindo. Agora é mais fácil. Vai, caraca. Agora a gente não... A gente não consegue se acertar. Tá de boa. Vai, 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 vai. Atira nele. Atira nele. Não para. Ai, Mika. Como eu não consigo se acertar no meio da minha direção? Ele se correu pra minha direção, cabeção. É que o bicho tá querendo me pegar. Esse Scooby-Doo parece que ele tá focando em mim. Vai. Eu acho que é porque você foi a primeira pessoa que viu ele. Gente, não acerta o carro, senão a gente não vai conseguir ir embora. Não acerta o carro. É verdade. Foi mal. Eu acho que ele tem que voltar a pé. Vai. Você é o Fred. É por isso que ele tá atrás de você. É, faz sentido. Ah, é? Então eu sou bonitão. Não, você tinha falado que você era o Fred. Então, você confirma. Não, eu tava só entrando na sua brincadeira. Ai, então... Calma. Meu Deus, o bicho é no voz. É muito forte. Esse bicho é invencível, galera. Ele não morre aqui. Eu vou usar a arma do Fred. Matamos. Conseguimos, galera. Vou pegar o menininho rápido. Caraca, galera. A gente conseguiu, mano. A gente matou o bicho. Nossa. Meu Deus do céu. Foi difícil. É, cansei. Pelo amor de Deus, eu não sabia que matar o Scooby-Doo seria tão difícil assim. Nem eu. Eu nunca imaginei que eu mataria o Scooby-Doo. Vamos levar ela pro hospital, pessoal. Rápido. Tá, legal. Vamos pro carro, gente. Vamos pro carro. Eu vou meter o pé daqui. Vamos pro carro. Legenda Adriana Zanotto